Ecotrans Ambiental abre vaga para motorista categoria E A Ecotrans Ambiental, empresa paulista especializada na coleta, transporte, gerenciamento e destinação de resíduos Abriu um processo seletivo para contratação de motorista habilitado na categoria E em São Paulo As informações foram divulgadas pela própria empresa Requisitos Para concorrer à vaga, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação categoria E Experiência comprovada em caminhão com carroceria Romeu e Julieta Curso MOP atualizado será um diferencial E residir na região da Zona Norte de São Paulo ou ter fácil meio de acesso e transporte Benefícios A empresa destaca como benefícios remuneração de R$ 3.000 Cesta básica de R$ 130 Vale refeição de R$ 16,50 por dia Vale transporte Assistência médica após o período de experiência Plano odontológico após o período de experiência Seguro de vida e programa de participação de resultados PPR Contato Os motoristas interessados em participar do processo seletivo que atendem aos requisitos Devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail RH Arroba Ecotransambientaltudojunto.com.br Repetindo o e-mail RH Arroba Ecotransambiental.com.br Tudo junto Destacando no assunto Vaga Motorista CNHE E atenção Encaminhe o currículo apenas se você residir em São Paulo, capital Atualmente a Ecotransambiental É referência na prestação de serviços de coleta Transporte e racionalização de resíduos industriais e limpeza pública em geral Certo? Então a Ecotransambiental abre vaga para motorista categoria E Em São Paulo, capital Lembrando que o e-mail para o acesso Aliás, desculpa O e-mail para que vocês enviem seus currículos para a Ecotransambiental Estará lá embaixo no primeiro comentário fixado E a matéria completa abaixo na descrição do vídeo Beleza? Então essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal Ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Peço ainda que você compartilhe o canal Ou os vídeos com um amigo, um familiar ou conhecido Que você saiba que está há muito tempo desempregado Procurando oportunidade no mercado de trabalho A finalidade de nosso canal é tentar ajudar o maior número de pessoas possível A conquistarem uma vaga no mercado de trabalho Então peço a todos que não se esqueça também De clicar no joinha e deixar seus comentários lá na aba de comentários Bem como as suas dúvidas Um forte abraço a todos Mais uma vez desejo boa sorte no processo seletivo Até a próxima Ad sumus